Mais uma vez estamos aqui com o nosso canal da TV Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, canal que está também na TV YouTube. Todo mundo buchudo tem uma televisãozinha, né, na noite, mas também tem a minha, claro. Então, nós temos o nosso quadro, o que todos possuem TV, né, que é a voz e a vez do povo. Nós estamos aqui com o Dr. Ferreira, Dr. Ferreira aqui do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Cajazeiras, que é o nosso Sintrax, e ele vai explicar qual a sua atividade. É um grande defensor, especialmente dos trabalhadores, que é uma instituição de carteira assinada, na hora de receber seus direitos. Ele nunca perdeu uma questão, Dr., com a mensagem de solidariedade do Natal, aos clientes, seus amigos, e principalmente aqui, o quadro funcional do nosso Sintrax. Bom dia, Chico, né, bom dia a todos os ouvintes do seu programa, a satisfação voltar a falar da sua rede, a todos os seus ouvintes e telespectadores, né, reconhecer realmente que o nosso trabalho aqui é voltado para os trabalhadores do comércio, né, de um nome geral, tanto os trabalhadores que têm carteira assinada, como os que não têm. Infelizmente, ainda existe um número muito grande de pessoas trabalhando sem carteira assinada, mas o nosso objetivo é que isso um dia tenha fim, que todos possam ter o direito da sua carteira assinada, e com isso, ter os direitos reconhecidos pela lei, né. Então, a gente deseja a todos aí um Feliz Natal, um Ano Novo de Parque, prosperidade, de alegrias, que superemos todos os problemas a partir de 2022. Deus quiser!